Nós estamos encerrando o ano de 2017. Estamos encerrando com muito brilhantismo. Estamos hoje aqui, nesse momento onde a Unex se reúne. E hoje o dia foi de grandes decisões e importância para o comércio brasileiro. Um dia de trabalho muito produtivo aqui em Brasília. A Unex foi recebida pelo presidente Michel Temer e teve a oportunidade de agradecer a todas as reformas que já aconteceram, como a reforma trabalhista e apresentar seu apoio à reforma previdenciária tão importante para o Brasil. A gente percebe com muita certeza, muita convicção, que a partir do ano que vem o Brasil vai ser outro, principalmente com essas reformas importantes. E hoje estamos encerrando o ano com a moça importante e todos os presidentes, com a nossa frente parlamentar, coordenada pelo nosso vigoroso Rogério Marinho. O poder público não age por conta própria. A força motriz da atividade da sociedade brasileira, a força que movimenta o próprio governo, é a iniciativa privada. E por isso que, neste momento em que os senhores se reúnem, com as preocupações com o país, convenhamos, eu também não preciso me deter na história da importância da previdência social. Este não é uma reforma em desfavor dos mais carentes. Pode, sim, atingir, como atingirá, privilégios para manter igualdade. Mas é em benefício da sociedade brasileira. Essa reforma não é do governo, não é minha, não é do Congresso, mas é do país. Então, o apoio da sociedade civil organizada, o apoio dos políticos, pensando no Brasil, no bem comum, todos temos que nos mobilizar para trabalhar a favor desta reforma. A Frente é uma das três maiores frentes parlamentares que atuam no Congresso Nacional. São mais de 250 parlamentares, entre senadores e deputados. E, nesse período que está se encerrando agora, volta ao último ano da legislatura, nós podemos comemorar, eu acredito que, vitórias importantes e singulares, que aconteceram de uma forma muito mais rápida do que nós imaginávamos. É muito importante este apoio que a Unex tem, junto com a Frente Parlamentar, dado as nossas demandas. Inicialmente, a aprovação da reforma do trabalho. Agora, estamos trabalhando para que possamos aprovar a reforma previdenciária. Esse é um almoço extremamente significativo. É o nosso último encontro com a Frente Parlamentar neste ano. Hoje, também estamos com a discussão do refis da micro e pequena empresa. É extremamente importante e relevante que isso seja aprovado para poder organizar toda essa estrutura, que é bom para o Brasil. É importante que nós tratamos sobre o refis. É justo, já que foi dado para as grandes empresas, de que se dê às pequenas empresas as mesmas condições, adaptadas às suas características, mas que seja já, porque o ano que vem é um ano de retomada. E é importante não excluir ninguém, porque quem está gerando emprego e renda é a micro e a pequena empresa. Uma coisa que a gente também está muito satisfeito e preparando para fazer da melhor forma possível são as transições. Tanto a transição do presidente Honório, que acaba de nos entregar uma belíssima gestão à frente da Unex, quanto a transição do deputado Rogério Marim para o deputado Efraim. São pessoas que pensam em um Brasil semelhante e que estão dispostas a entregar seu tempo, sua dedicação para fazer algo impactante para esse país. Então nós estamos muito confortáveis com essas transições, otimistas, porque elas representam continuidade, continuidade com avanço. O deputado Rogério Marim fez um trabalho essencial, deixa um legado, que é de compromisso e comprometimento. E a questão tributária será o grande desafio para 2018. Se em 2017 vencemos a questão trabalhista, desburocratizar, simplificar procedimentos, principalmente os tributários, é o grande desafio para que em 2018 não caia sobre os ombros dos empreendedores uma carga tributária tão alta para quem realmente produz nesse país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.